Boa noite. Novo ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, anuncia que o governo vai propor mudança na regra do salário mínimo. Ao deixar o cargo, Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral, responde a Aécio e afirma que os petistas não são ladrões. A Alckmin faz primeira reunião com o secretariado e revela que cortará cargos e despesas. A semana é marcada por queda de árvores em São Paulo. Entre ontem e hoje foram mais 27. E na série Cara de São Paulo, a história de Lílian Gonçalves, uma das rainhas da noite paulistana. Cinco dias após o forte temporal que atingiu São Paulo, muitos moradores ainda sofrem com os prejuízos e não sabem a quem recorrer. A chuva, que veio acompanhada de rajadas de vento de 96 quilômetros por hora, derrubou um número recorde de árvores. Com a queda das árvores, muitos bairros ficaram sem energia elétrica por até dois dias. E de ontem para hoje, mais 27 árvores caíram pela cidade. A chuva forte passou. A energia elétrica no apartamento foi reestabelecida. Mas a preocupação de Maria da Penha não terminou. Ela ainda sofre as consequências do temporal que atingiu a cidade na última segunda-feira. Ela e a mãe, que tem 100 anos de idade. É que o medicamento de alto custo, usado por dona Celeste por causa de uma insuficiência renal e de uso contínuo, estragou. A medicação que ela toma é uma medicação que necessita refrigeração. Eu tentei, de todas as formas, salvar a medicação, porque eu depois pus da geladeira para o freezer. Fiquei lá. Agora lá, ela também foi vigilando tudo. Acabou. O prédio ficou 36 horas sem energia elétrica. E para piorar a situação, o medicamento está em falta no posto de saúde. A advogada está indignada. Eu ligava todas as vezes para o São Paulo. De segunda para terça, eu passei a ligar a madrugada inteirinha. E a gravação era sempre assim. E ia reestabelecer. E assim foi 36 horas. A Prefeitura de São Paulo registrou 575 quedas de árvores desde a tempestade de segunda até amanhã desta sexta-feira. Só hoje foram registradas 27 novas quedas, segundo a coordenação das subprefeituras. Os ventos na capital chegaram a 96 quilômetros por hora. Rajadas de 120 quilômetros por hora já são consideradas furacão. O prejuízo nesta clínica de home care só não foi maior, porque a árvore do condomínio vizinho não atingiu o gerador do imóvel. Mas o telhado ficou danificado. A sub-síndica do prédio diz que vai arcar com o prejuízo e que cansou de esperar a ajuda da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros para retirar as árvores. Nós preferíamos que o bombeiro fizesse por dois motivos. Primeiro, eles têm carros aéreos para levantar esse tronco. E segundo, financeiramente, para nós seria melhor. Cenas como estas ainda podem ser vistas por todos os cantos da cidade. Uma situação complicada e que ainda mexe com a rotina dos moradores. Mas esse transtorno causado pela chuva levanta uma questão de quem é a responsabilidade pelos prejuízos causados aos moradores. Este advogado especialista em Direito do Consumidor explica que o poder público é o responsável pelos danos causados e que as pessoas lesadas devem buscar uma indenização por causa dos prejuízos. Primeiramente, ele deve se municiar de toda a documentação possível. Entendo que ele deva procurar imediatamente os próprios órgãos de atendimento ao consumidor das concessionárias de serviço elétrico, de prestação de distribuição de serviço elétrico, elas têm que atender o consumidor. Agora, há exceções, por exemplo, no caso, como a gente viu um exemplo, que a árvore estava dentro do imóvel. Nesse caso, já não é mais o agon público. A partir do momento que ela foi a causadora de um dano a terceiro, a obrigação de indenizar passa a ser do proprietário do imóvel, sem dúvida nenhuma. A AES Eletropaulo informou que não atendeu a todos os casos imediatamente devido ao excesso de demanda. Já a Secretaria das Subprefeituras afirmou que o vendaval elevou a quantidade de quedas e disse que a prioridade de remoções das árvores caídas nas vias foi definida em conjunto com a CT. E a falta de energia elétrica suspendeu hoje a emissão de passaportes e outros serviços oferecidos na sede da Polícia Federal, no bairro da Lapa, Zona Oeste da capital. A fila de pessoas em busca de documentos foi grande pela manhã. À tarde, o atendimento voltou ao normal. Desde cedo, quem chegava à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo estava de cara com o portão fechado. A falta de luz impediu o atendimento pela manhã e a fila de pessoas atrás de documentos aumentava. A principal queixa era a falta de previsão. Quem optou pela espera precisou aguentar o calor e o sol forte, como fez seu Sebastião. Nós estamos aqui derretendo no sol sem saber se vai voltar, se não vai, se a gente vai ter que ir embora. Você entende? Então, descaso. Quando o pessoal entrar, dá uma sombra, olha o sol que está aqui e não tem um lugar para você ficar. Segundo a Polícia Federal, a energia elétrica voltou por volta de 11h30 da manhã aqui na sede. Mas foi necessário fazer testes no sistema antes de atender o público e, por isso, os portões só foram reabertos depois das duas da tarde e, mesmo assim, sem ter todos os serviços disponíveis. A emissão de passaporte ficou para segunda-feira. Viemos solicitar o passaporte, mas eles estão sem sistema. Aí era um prazo? Não, hoje não vai ter atendimento. Aí, somente até o dia 16, para quem está agendado para esse dia, pode retornar das sete às cinco. Não, não conseguimos. Está sem sistema. A gente tem que voltar só semana que vem. O protocolo do dia 2 de janeiro valerá para duas semanas em qualquer horário. Os agendados serão encaixados para o atendimento. Só os estrangeiros devem retornar na mesma faixa da hora marcada anteriormente. Os outros serviços, como entrega de passaporte, voltaram a funcionar no período da tarde. Estava meio confuso, mas, no final das contas, eles abriram as duas horas e conseguiram atender todo mundo. Eu acho que não dava para fazer todos os trâmites, mas a maioria deles deu para fazer. No seu caso, o que era? No meu caso, era a prorrogação do visto à minha esposa. Deu certo. Alívio para a Natália, que está com viagem marcada para os Estados Unidos na segunda-feira. Com documentos em mãos, saiu aliviada. Eu vou marcado desde a semana passada, vim para cá com o intuito de pegar hoje. Se eu não pegasse hoje, eu não tinha como viajar, porque meu passaporte estava cancelado. Aí o novinho agora sai com eles em mãos. Graças a Deus. E a semana termina com bastante calor e pancadas de chuva em todo o estado de São Paulo. A partir de amanhã, o paulistano, o tempo deve mudar. A tendência é de que as temperaturas caiam um pouco em relação aos últimos dias e aumentem as chances de chuva forte. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. A passagem de uma frente fria começa a provocar mudanças no tempo neste final de semana. Amanhã, a previsão ainda é de tempo abafado, apesar das temperaturas sofrerem uma leve queda. No sul e na faixa oeste, chove a qualquer hora do dia. Nas outras regiões, a chuva vem mais a partir da tarde. Máxima manhã de 33 graus em Marília e em Presidente Prudente. 35 graus nas cidades de Ribeirão Preto e Araraquara. E 31 graus em Santos e também em Caraguatatuba. Em todo o leste paulista, o que inclui a capital, há previsão de chuva forte com ventania e trovoada. Nesta madrugada, a mínima de 24 e máxima amanhã à tarde de 31 graus. No domingo, a máxima cai para 28 e pode haver mais temporais. Na segunda-feira, o dia fica mais fresquinho. Máxima prevista de 25 graus. Após começar o ano com níveis estáveis, os reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo voltaram a registrar queda nesta sexta-feira. O índice do sistema Cantareira caiu 0,1 ponto percentual e está agora com 7,1% de sua capacidade total. De acordo com a Sabesp, o sistema praticamente não registrou acúmulo de água nos primeiros dias do ano. Também em estado crítico, o sistema Alto Tietê voltou a cair. Os mananciais operam atualmente com apenas 12% da capacidade. Ainda não choveu este ano nos reservatórios do sistema. E o número de acidentes graves nas rodovias federais do país caiu 47% no período de Réveillon deste ano em relação ao ano passado, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O balanço, divulgado agora à tarde, mostra que foram 227 ocorrências desse tipo entre os dias 27 de dezembro e ontem, 1º de janeiro. O número de mortes também caiu. Foram 127. Gangue da Marcha Ré volta a atacar na Zona Leste de São Paulo. Dessa vez, a quadrilha invadiu uma farmácia e uma loja de cosméticos. Os assaltos aconteceram na madrugada de quinta. Na Avenida Baronesa de Muritiba, câmeras de segurança flagraram a Gangue da Marcha Ré, derrubando com um carro a entrada de uma farmácia e de uma perfumaria para cometer os crimes. Na farmácia, toda a ação foi registrada pelo circuito interno. Os bandidos dão ré em alta velocidade, destroem o portão e invadem a farmácia com o veículo. Eles saem do estabelecimento com o carro e, poucos segundos depois, três suspeitos entram a pé para levar mercadorias e dinheiro do caixa. Segundo o dono da farmácia, o prejuízo foi de cerca de 20 mil reais. A polícia investiga se a quadrilha é a mesma que explodiu caixas eletrônicos na Avenida Mateu Bey, em São Mateus, na Zona Leste. Também na madrugada de ontem. E também na Zona Leste, um grupo colocou fogo em um ônibus. O veículo da aviação VIP foi incendiado na noite de ontem na região de Hermelino, Matarazzo. Segundo informações da Polícia Militar, vândalos pararam o ônibus, mandaram os passageiros descerem e atearam fogo ao coletivo. Eles conseguiram fugir. As causas do ataque ainda são desconhecidas. Ninguém ficou ferido. E vamos falar agora da presidente Dilma Rousseff. No primeiro dia do novo mandato, a presidente Dilma Rousseff recebeu os chefes de Estado no Palácio do Planalto. As reuniões começaram às 10 da manhã. O primeiro encontro foi com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Eles conversaram sobre a situação econômica dos dois países e discutiram a necessidade de encontros bilaterais mais frequentes. Depois, Dilma recebeu o primeiro-ministro da Suécia, Stephen Lofven. Em seguida, ela se encontrou com o vice-presidente da China, Li Yuanchao. E encerrou a agenda com uma reunião com o presidente de Guiné-Bissau, Mário José Vaz. À tarde, a presidente viajou para a base naval de Aratuna, Bahia, para mais alguns dias de descanso. Dilma deve retornar à Brasília apenas na quarta-feira da semana que vem, dia 7. E hoje aconteceram as cerimônias de transmissão de cargos dos ministros do novo governo da presidente Dilma. O novo ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, defendeu ajustes na política econômica e disse que irá propor aumento do salário mínimo acima da inflação até 2019. Nelson Barbosa assumiu o Ministério do Planejamento no lugar de Miriam Belchior. Na despedida, Miriam se emocionou e não conteve as lágrimas. Em busca de um Brasil melhor para todos. Em seu discurso, o novo ministro falou sobre a necessidade de ajustes na política econômica e disse que a palavra de ordem é melhorar a qualidade do gasto público. Serão necessários alguns ajustes na política econômica. Ajustes que, apesar de seus eventuais impactos restritivos no curto prazo, são necessários para recuperar o crescimento da economia nos próximos quatro anos. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O novo governo de Dilma Rousseff deu hoje uma pista sobre como serão os novos aumentos do salário mínimo entre 2016 e 2019. Pelo jeito, o mínimo vai continuar a aumentar acima da inflação. Portanto, vai continuar a ter aumentos reais, mas em um ritmo inferior ao que vinha ocorrendo pelo menos nos últimos cinco anos. Até 2015, a cada ano, o salário mínimo era reajustado pela seguinte regra, a soma da inflação do ano anterior, mais o crescimento da economia de dois anos antes. O novo ministro do planejamento, Nelson Barbosa, disse hoje ao tomar posse que a nova regra de reajuste, que passa a valer em 2016, será mandada para o Congresso em momento oportuno e que os aumentos reais vão continuar. Mas, dadas as limitações do orçamento do governo, isso quer dizer que a nova regra deve prever um método de reajuste menos generoso do que o atual. Por que o governo quereria limitar o aumento do salário mínimo? Porque o valor do mínimo também é o valor do piso dos benefícios do INSS, da Previdência. Se o mínimo aumenta, aumentam os gastos da Previdência. Além do mais, o salário mínimo também afeta os gastos, claro, de muitos municípios e de estados mais pobres. E todos os governos estão na pindaíba. Enfim, um reajuste mais lento do salário mínimo deve fazer parte do pacote de ajustes pelo qual vai passar a política econômica. Impostos vão aumentar, alguns benefícios sociais, em especial alguns exagerados, vão diminuir ou crescer menos. Outra coisa que vai acabar vai ser o suicídio, como o da energia elétrica. Se o custo da energia aumentar, o consumidor vai pagar. O governo vinha bancando parte do aumento desse custo. Mas, sem dinheiro, tinha de tomar emprestado a juros alto para pagar essa conta. O que piorava ainda mais a situação do governo e do país. Cobria-se um santo, despiam-se vários outros. A presidente disse ontem no discurso de posse que vai fazer um ajuste com o menor sacrifício possível. Pode ser que funcione. Quanto mais rápido e decidido o governo for para fazer o ajuste, para consertar as bobagens que fez nos últimos quatro anos, mais rápido a economia vai se recuperar. Mais rápido dói menos. Boa noite. Na cerimônia de transmissão do cargo para Miguel Rosseto, o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, defendeu o governo e disse que os petistas não são ladrões. A afirmação foi uma resposta a Aécio Neves, que disse que perdeu a eleição para uma organização criminosa. E a quem disse que perdeu a eleição para uma quadrilha, eu quero responder dizendo que essa é a nossa quadrilha. Porque para eles, pobre, para eles, pobre é quadrilha. Nós não somos ladrões. Nós não somos ladrões. Não vamos levar desaforo para casa. Porque nós não precisamos levar desaforo para casa. Nós temos dignidade. E é isso que nós temos que levantar a cabeça e honrar a nossa luta e a nossa história e o nosso povo. Governador Geraldo Alckmin faz a primeira reunião do ano com secretários e equipe e promete cortar gastos. Após a primeira reunião com os 25 secretários, o governador anunciou algumas medidas para cortar gastos. Entre elas, a redução de 15% dos cargos comissionados do governo e de 10% no custeio da máquina pública. Além disso, anunciou que vai congelar também o uso de 10% das despesas previstas no orçamento do Estado para este ano. O equivalente a 6 bilhões e 600 milhões de reais. É uma medida de boa gestão nos prevenirmos em relação à questão da receita para não termos no fim do ano surpresa de ter problema fiscal. Daqui a pouco, o médico italiano infectado pelo ebola está curado. E a tragédia do voo da Aérea Asia? Equipes de resgate localizam mais corpos de vítimas da queda do avião. Autoridades da Indonésia afirmam que, até o momento, 30 corpos de vítimas da queda do avião da Aérea Asia já foram encontrados. Hoje, as equipes de resgate encontraram mais pedaços do avião da Aérea Asia, que caiu no último domingo com 162 pessoas a bordo. De acordo com as autoridades, 4 das vítimas já foram identificadas. O mau tempo está dificultando as buscas. Por isso, as equipes de resgate podem demorar até uma semana para recuperar a caixa preta do avião, que pode conter informações que expliquem a queda da aeronave. Na cidade de Calgary, no Canadá, um homem morreu em um tiroteio durante uma festa de Ano Novo. Outras seis pessoas ficaram feridas. Na festa, estavam cerca de 50 membros de uma comunidade africana. A polícia procura pelo autor dos disparos, mas ainda não tem suspeitos. A motivação do crime ainda é desconhecida. Tumulto em festa de Ano Novo em Xangai pode ter sido causado por brincadeira. Notas de dólares teriam sido lançadas de um edifício e a confusão teria começado nesta hora. A polícia investiga o caso. Durante o tumulto, 36 pessoas morreram pisoteadas e outras 47 ficaram feridas. 13 delas estão em estado grave. Médico italiano infectado pelo vírus ebola está curado. Fabrizio Pulvirenti contraiu a doença em Serra Leoa, onde trabalhava para a ONG italiana Emergency. Ele estava internado em Roma em uma unidade isolada do Instituto Spalanzani, especializado em doenças contagiosas e recebeu alta hoje. Fabrizio foi o primeiro paciente com ebola na Itália desde que a epidemia se espalhou pela África Ocidental. São mais de 50 anos agitando a noite paulistana. A empresária, que abriu o primeiro estabelecimento após juntar o dinheiro de trabalho como garçonete, é considerada uma das rainhas da noite de São Paulo. Dona de uma rede de casas noturnas na capital, Lília Gonçalves, é uma personagem que é cara de São Paulo. O sorriso e o bom humor não são por conta da reportagem, não. Muito menos pelo horário, já que Lílian trocou o dia pela noite há muitos anos. A mineira, de 66 anos, considera a simpatia, o bom relacionamento com os clientes e a perseverança os maiores segredos do sucesso que conquistou na capital. Lílian, também conhecida como a rainha da noite, começou a trajetória de empresária na adolescência, quando veio sozinha para a capital paulista. Arrumou um emprego de garçonete e investiu cada centavo no primeiro bar. E essa foi a primeira casa que deu aquele boom, que deu aquele grande estouro, porque foi nessa casa que eu inovei, quando eu coloquei garçonetes para trabalhar. A casa faz parte da rede de cinco estabelecimentos que Lílian tem na rua Canuto do Val, na região central de São Paulo. Um império montado na época em que lugar de mulher era literalmente na cozinha. Nenhuma mulher podia entrar sozinha dentro de um bar ou de um restaurante. E houve, na época, em 1969, 70, por aí, uma manchete de jornal. Duas mulheres foram proibidas de entrar no restaurante faz ano naquela época. E eu achei um absurdo. Eu já achava aquilo tudo um absurdo. E eu cheguei, conversei com o editor, com o Hebraim Ramadã, e falei, Hebraim, eu tenho um bar pequenininho. Se elas foram proibidas lá do faz ano, os meus bares, elas são muito bem-vindas. E foi assim que a elite do teatro e da televisão paulistana vieram parar nas paredes e nas mesas dos bares de Lílian. Eu lembro da Sônia Lima, eu lembro da Maite Proença. Elas faziam, elas trabalhavam como garçonete aqui para pagar o seu teatro, o seu curso de teatro, o seu curso de cinema. Há 10 anos, ela criou a casa Bardo Nelson, em homenagem ao pai, o artista Nelson Gonçalves, falecido em 1998. Uma forma de manter vivas a memória e os sucessos do terceiro artista que mais vendeu discos no Brasil. Quanto tempo já passou, o rio todo mudou. Ele tinha muito mesmo que você esqueceu. Hoje, por exemplo, estou bolando o centenário dele, que será em 2019. E assim como as casas que funcionam 365 dias por ano, a dona também não para. Olha só, a Lílian saiu agora há pouco dos bares que funcionam durante a noite, saiu às 7 da manhã e já está aqui de volta. São agora 10h30 e ela já está organizando o almoço da primeira casa que vai reabrir. São cerca de 400 funcionários sob seu comando e milhares de clientes. Só no mês passado, Lílian contabilizou 100 mil passagens pelo caixa de uma das casas ou da loja, recém montada e na mesma rua, com itens de moda, o livro da empresária, a biografia do pai e, claro, souvenirs com o apelido da rua, calçada da fama. Pequenas lembranças da boemia paulistana comandada pela rainha da noite. Quando eu crio alguma coisa, eu crio sempre pensando no meu cliente que é paulistano. São Paulo para mim é tudo. Eu amo essa cidade, é como se eu tivesse nascido aqui. Eu já me sinto assim, praticamente de São Paulo, uma cidadã paulistana. Eu quero ver como ela vai, eu quero ver a rainha. E agora vamos ao comentário de cultura com César Giobbe. O ano começa musical em São Paulo. Milton Nascimento e Miúcha passam pelos palcos paulistas nos próximos dias. O show Milton Nascimento, tarde, que está em turnê nacional, fica apenas dois dias, 17 e 18 de janeiro, no Teatro Safra. O espetáculo vem sendo burilado por Milton nos últimos anos. Foi concebido a partir dos violões de sete cordas e da viola caipira, do duo mineiro formado pelos irmãos Wilson e Beto Lopes. São releituras de clássicos do compositor, em que sua voz única ganha ainda mais destaque nos arranjos. Além de tarde, Milton revisita a travessia, o Clube da Esquina, Nada Será Como Antes, o Cio da Terra, São Vicente, Ponta de Areia. O próprio Milton garante que há muito tempo uma turnê não lhe dá tanto prazer. Imaginem o público. Miúcha se instala no palco da Caixa Cultural São Paulo, na Praça da Sé, do dia 14 ao dia 18, com o show Uma Cantora e Três Cariocas. Ela relembra o clima e as histórias dos anos dourados do Rio, décadas de 60 e 70, cantando composições de Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Chico Buarque. No set list, Águas de Março, Anos Dourados, Gente Humilde, Sei Lá, João e Maria. Tudo impremeado de lembranças de um momento único da música popular brasileira. Entrada franca. O teatro também estará agitado em janeiro, com as reestreias, na semana que vem, de Animais de Hábitos Noturnos, no Teatro Parlapatões, e da comédia O Que o Mordomo Viu, com Arlete Salles e Miguel Falabella, no Teatro Procópio Ferreira. Na outra semana, ainda mais opções, com a volta de Meu Deus, com Irene Ravache e Dan Stulbach, no Tuca, do drama Através de um Espelho, com Gabriela Duarte, no Tuca Arena. Programem-se e aproveitem. Boa noite. A edição das 10 do Jornal da Gazeta fica por aqui. Uma boa noite pra você. Fica agora com o Rony Vono, todo seu. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Neste domingo, 11h30 da noite, confira uma matéria sobre o Jacarés no Vem Comigo. Assista agora, todo seu. Rony Vem Comigo. Rony Vem Comigo.